E aí pessoal, dando uma nivelada no piso aqui, os pedreiros fizeram aqui sem nivelamento, mas é mal nivelaram né, na verdade, dá 3, 4 centímetros de diferença ali, lá em cima ele sai em zero, aqui dá 3, 4 centímetros, aqui já vai zerando e tal, aqui dá 2, tá todo irregular, e como eu quero colocar piso né, então eu tenho que dar uma nivelada nele aqui, pra poder soltar o piso aqui e ficar bom, senão, imagina, olha isso, a diferença tá muito grande, um hospedeirão meia colher que vem aí, pega serviço, se dizem profissional né, e no final não vale a boia, olha só, tá aí, agora eu tenho que nivelar, já gastei pra caramba nesse piso aqui, era pra ser com 6 centímetros, tem lugar aqui que os caras fizeram com 10, e agora vai mais 4, imagina, um piso aqui que era pra ser de 6 centímetros, agora vai pra 14, então, foi 3 metros e meio de concreto usinado, não chegou, foi mais um pedaço daqui, mais ou menos dessa região aqui, pra cá, toda essa parte que tá diferente aqui, aqui, foi feito dentro da betoneira, que era pra ser 3 metros e meio, era pra sobrar concreto aqui, só deu até ali, faltou enquadrado aqui, mais ou menos 3 por 2 e meio, mais ou menos, e isso que era pra ser com 6 centímetros né, então como deu muito grosso ali no meio, que os caras não nivelaram, não emparelharam a terra, então deu essa diferença toda, e agora tá dando mais 3 ou 4 centímetros, pra nivelar pra ficar bom, beleza? Então tá aí, mais um serviço, mas no final vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bem, beleza? Então, abraço e até o próximo vídeo.